Eu não quero ter amor Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de mora É o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só você Os seus olhos têm o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilhante ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de mora É o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só por você Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de mora É o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Não importa o se Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Obrigado.